Olá pessoal do Moto Online, esse aí na tela é o Patriarca, moderador do Fórum Moto Online. Nós o convidamos porque ele tem uma Crosser 2015 para avaliar a nova Crosser 2020. A Yamaha apresentou a moto esse ano e recentemente. Esse sou eu que estou falando, Sidney Levy, editor do Moto Online, só para vocês conhecerem. O Patriarca, ele tem uma Crosser, está aí na foto a moto dele, é um Crosser 2015 dele, é da primeira série, a preta, que está aí na foto, tem três cores. E ele tem essa moto muito feliz, tá? A moto dele está com 71 mil quilômetros. Lembrando que a Crosser 2020 mantém o preço R$ 12,390 na versão S e R$ 12,590 na versão Z. A que nós testamos é a versão S e não muda nada em relação uma à outra, ok? Ele fez muitos comentários importantes, essa moto continua sendo uma best-seller, é a Yamaha mais vendida do Brasil, com mais de 20 mil motos em 2018. E esse ano ela mantém a posição a oitava moto mais vendida do Brasil, ok? O Patriarca falou muito dos freios, foi o destaque da moto. Realmente é a grande mudança, ela ganhou o ABS na roda dianteira e o disco na roda traseira. Muito bom, melhorou bastante realmente o desempenho, tá? Ele falou também da altura do banco. O Patriarca elogiou, quer dizer, comentou a altura do banco, que é maior nessa moto nova em relação à moto dele. Tá aí na foto, vocês vão ver a diferença, dá pra perceber a diferença da altura do banco, tá? Ele falou também do painel. Ele elogiou muito o painel novo, o painel agora ganhou relógio e tem uma luz branca. Diferente da luz amarela, aranjada, que tinha no painel da moto dele, tá? Melhorou bastante também. Ele falou ainda do bagageiro. O bagageiro da Crosser é muito bom, mas ele já podia ter a furação pra adaptar ao baú. Ele é obrigado a comprar a base pra botar o baú e isso encarece bastante o uso desse acessório na Crosser. Ele falou também do lampejador de farol, que ela ganhou o lampejador de farol, que é outra diferença técnica, é um acessório a mais. Porém, ele critica muito o farol. Continua muito ruim o farol da Crosser. Ele que usa a moto todos os dias, de noite, de dia, com chuva. Ele pede pra que a Yamaha preste atenção e coloque um farol melhor na Yamaha Crosser XTZ 150, ok? No mais, ele elogia muito a economia, o conforto. A moto continua sendo muito boa nesses quesitos e muito econômica, tanto com álcool, com etanol, quanto com gasolina. Ela vai muito bem na cidade. É uma moto de excelente desempenho pra quem usa no dia a dia, ok? Curte aí, um abraço pra vocês, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.